E aí galera, Alexandre Lerps aqui dando continuidade a nossa série de Monster Hunter Rise Estamos aqui nas missões de 7 estrelas do Gathering Rub E só tem pedreira, o último episódio foi Diabos, Punk pra caramba Agora temos Rajang, temos Almudron, temos aí Gozharag Nesse vídeo eu pretendo fazer o Gozharag meus amigos Isso é uma batalha braba aí também Vocês devem se lembrar como o Gozharag fica brutal Quando ele fica naquela forma mais forte dele Vai ser um novo desafio e tanto aí, com certeza o monstro vai bater forte Espero que vocês gostem, caso queira acompanhar nossas lives Segue lá na Twitch, é só procurar por LapsTV E se você quiser acompanhar os meus outros canais Tem o link aí do Linktree para os canais e para as minhas redes sociais Bem como o Discord que a galera tá colando junto também Se quiser apoiar o canal, se tornando um membro é uma forma E também virando sub lá no Twitch você vai estar apoiando esse conteúdo E os vídeos que estão saindo por aqui, beleza? Então é isso meus amigos, sem mais delongas, bora para o Fight Vou só pegar uma comida aqui E a gente vai partir Para mais esse confronto Onde ele tá? Ele tá no 5 Acho que é mais fácil ir aqui, né? Acho que ele tá logo aí embaixo, né? Olha ele ali Já ficou bravo Olha ele ali 1, 2, 3 1, 2, 3 Estou bravo. Um, dois, três, quatro. Aí, dois foi. Um, dois, três, mais um, mais um, mais um. Aí, pegou. Cai, cai, cai. Um, dois, três, pegou. Um, dois, três, mais um, mais um, mais um. Boa. Boa. Correu. De onde ele foi? Boa. 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 Boa, boa, boa Volta a fiação Três, três, quatro Vai, 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 vai Bate, bate, bate Ah, mano Tá avisou aqui Enfim, falar nada Não deu tempo Normalmente dá tempo, né Get ready Um, dois, três Ai, não pegou Vamos pra trás dele Um, dois, três Corta, corta Nossa Ele é muito vulnerável Nas costas Com essa build que eu fiz Pelo menos Ele fica muito vulnerável Voltar a fiação de novo Maximizar nosso dano Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Foi Ah cara, para joão, bagulho 1, 2, 3 Mais um vai, mais um 1, 2, 3 Pegou Não Pega, pega, pega 1, 2, 3 Pegou 1, 2, 3 Não Ah 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 Correu Falta pouco, eu acho Agora é minha chance Um Dois Três Quatro Um Dois Quatro Ai Essa doeu Tô bravo de novo Vale Oh Ah 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 Não Não Três, quatro. Boa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Falhou ali. Tá morrendo já. A gente captura ou mata? Só vou matar, hein? Vai, vai. Sai de perto. 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 Morrei, morrei. Não, morreu. Caramba, velho. Caraca. Esse é o final. Uou. Meu Deus. Essa batalha foi top, hein? Durou até um pouquinho mais. Goss Harald, vencido. Estamos cada vez mais próximos do final. Vou mostrar a build aqui. A build é a mesma dos episódios passados, tá, pessoal? Tá aí. Os equipamentos. Talismã. A arma. E as skills ativas. E as skills ativas. Extensor de esquiva salvando a parte. Vocês viram a distância que eu tô conseguindo uns rolamentos, né? Eu vou pra trás dele. Tá fazendo completamente a diferença. pro limite, rapaz. Parabéns. Gema feroz, não deve ser a gema dele, né? Será? Se for, dei sorte, de primeira. Show de bola. Forjar armadura. Saque crítico, agitador. Saque crítico, indignação. Saque crítico, punição imediata. Punição imediata, indignação. Punição imediata, agitador. Uma ótima armadura pra fazer uma buildzinha de Great Sword, né? Top demais. Uma buildzinha de saque crítico. Com punição imediata, ó. Faremos, faremos em breve aí. Eu testarei, postarei no canal. Então esse foi o vídeo, meus amigos. Deixa eu ver aqui rapidinho. É, até que não abriu nenhuma conversa, não. Tá de boas. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquela avaliação aí. Likezinho ou deslike, se você não gostou. Um comentário pra fortalecer. O que você achou do vídeo, curtiu a batalha, tá gostando da série, como é que tá sendo a sua jornada aí também, tá com vontade de jogar esse jogo? Comenta aí, eu gostaria muito de saber. Se você é novo, fica um convite pra se inscrever e lembra do sininho aí do YouTube pra não perder nenhum vídeo. Ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!